Quando a saudade chega sofre o coração A vida vira um mar de dor e solidão O mundo é só tristeza e recordação Felicidade presa nas garras da ingratidão O amor vai embora, a sorte fecha o tempo Lembrança, férias, alma, peito, sentimento A luz do amor se apaga as trevas, é um tormento O coração pede, implora, grita e chora Sozinho tudo é sofrimento Toda noite um temporal de lágrimas o rosto invade Coração no peito pede liberdade Pensamento aos poucos me deixando louco de saudade Toda noite sem destino, sem saber o que fazer Eu e a solidão falando de você Tentando entender a razão e o porquê de me perder O amor vai embora, a sorte fecha o tempo Lembrança, férias, alma, peito, sentimento A luz do amor se apaga as trevas, é um tormento Coração pede, implora, grita e chora Sozinho tudo é sofrimento Toda noite um temporal de lágrimas o rosto invade Coração no peito pede liberdade Pensamento aos poucos me deixando louco de saudade Toda noite sem destino Toda noite sem destino, sem saber o que fazer Eu e a solidão falando de você Tentando entender a razão e o porquê de me perder Toda noite um temporal de lágrimas o rosto invade Coração no peito pede liberdade Pensamento aos poucos me deixando louco de saudade Toda noite sem destino, sem saber o que fazer Eu e a solidão falando de você Tentando entender a razão e o porquê de me perder Tentando entender a razão e o porquê de me perder